A Prefeitura de Tremembé cancela a tradicional festa da cidade. A crise econômica é um dos principais fatores que o levaram ao cancelamento do evento. A repórter Gisele Ferri traz outras informações. Exatamente, Thaís. Nós estamos aqui na cidade de Tremembé, no gabinete do prefeito Marcelo Vaquelli, que é quem nos dará outras informações. Olá, prefeito. O que motivou o cancelamento da festa? Olá, Gisele. É um prazer estar falando com vocês. São vários motivos que nos levou a tomar essa decisão. Foi numa reunião com a secretária de turismo, junto com os vereadores da base, os oito vereadores que apoiam o prefeito. Nós chegamos à conclusão, devido a um conjunto de situações hoje que acontece, principalmente no país, a situação econômica nossa aqui não é das boas, o desemprego muito alto, a situação dos próprios barraqueiros que colocam barracas na nossa festa não estava muito legal, pouca procura de barraqueiros para se instalar na festa esse ano. Os patrocínios, muitos também se recusavam a dar devido ao problema econômico do país. Segurança pública também atrapalha bastante. Sempre a polícia militar, sempre o comando da polícia nos ajudou muito em todas as festas nossas. sempre mandou efetivo para a gente, o suficiente para a festa, mas a gente vê o transtorno que causa, desviando policiais de outras cidades para vir nos ajudar. Nunca é o suficiente, sempre tem problema, na última festa houve problema também. E também o pedido de a gente voltar às raízes, voltar realmente a privilegiar o Bom Jesus, que a verdadeira festa é para o Bom Jesus. Então a festa religiosa vai continuar tendo, ao lado da Basílica, os nove dias de festa, a novena inteira vai ser feita normalmente, com todo o apoio da Prefeitura. E nós estamos pensando agora, no próximo ano, numa revitalização do espaço onde já acontece o evento, para a gente fazer uma festa mais aconchegante, uma festa mais enxuta, para tratar bem o turista e também o nosso munícipe aqui de Tremember. Nós agradecemos pela entrevista, prefeito. Segue o repórter Setorial.